Oh, minha amada, quantas vezes, meu amor, eu te amei sem ao menos te ver e talvez até estivesse tão somente alimentado pelas tuas desconhecidas lembranças. Pra você, minha amada, que é pra mim a luz e o fogo desta paixão que sinto por você, minha linda mulher, que pra mim meu amor voa sobre as asas das borboletas e pairam ante teu sorriso lindo a te admirar com tamanha alegria e tamanha admiração que até a própria admiração se torna sublime no próprio ato de admirar-se. Como se pudesse te ver refletida em meus olhos, que viajam em pensamentos, em sonhos, na magia de meu texto poético feito pra você. Com estas palavras mesma, quero te conquistar, amor, oh, minha amada, saiba que eu há muito tempo, vivo no tormento de buscar a ti, de te conhecer. Quantos anos eu fiquei sem reconhecer os teus lindos olhos, sem fitá-los, sem beijar a tua boca abrasadora, eu perdido nos confins de mim mesmo, somente experimentava o aroma dos bosques e o cheiro verde das montanhas que rodeiam a minha cidade. aqui nas minas gerais, bem aqui nesse lugar, em meu quarto, onde eu te gravo esta mensagem no calor do momento, no calor que faz neste momento, sim, tirei a camisa pra ficar um pouco mais livre, das amarras do destino, que esquentam esse ambiente. Mas talvez até tenha te visto amor, num jardim de bromédias, ou talvez, qualquer tipo de rosa, eu sei as mais cheirosas, quando eu vejo tua beleza, que propicia a arte nessas minhas narrativas, sem jeito ditas por minhas palavras, que contraponho este amor, minha amada, te ver singida na cintura com os laços do arco-íris do amor, naquele momento, são os meus olhos ocultos que te tocam, e você, que já me pressentias, deixa vestígios no meu berço misterioso que clama por ti, no meu aconchegante abraço de urso, que te chego, pertinho de mim não aconchego, desse beijo temeroso, tão temeroso, pois, depois de beijar-te, sem eu que o temor de tuas, melhor não falar, melhor calar-me, e permitir apenas que você imagine, porque depois de um beijo tão gostoso, o medo, se aponderar de ti, o medo de deixar-me ir, o medo de que eu não volte, amar, amá-la, te amar, de todas as formas, com todo o amor, sedento de amor, paixão e desejo, que há em mim, pois esse amor deixará vestígios, no nosso corpo, nas marcas da paixão, você, hoje talvez desconhecida, mais amada mulher, confesso, que te amei, sem que você soubesse, do amor que tenho por você, te amei, te amei, antes mesmo, que você conhecesse, esse, poeta, apaixonado, te amei, antes de nos conhecermos, te amei, há muito tempo, e até fora de tempo, e até fora de tempo, te amei, desde o início, e te amarei, até o final, da minha vida, digo até o final, pois eu não sei, eu desconheço, o que acontecerá, no final da vida, mas, se for possível, e assim, Deus quiser, estaremos unidas, na terra e no céu, por isso, que te amei, antes que você soubesse, e assim, mesmo busquei a tua memória, e confesso, que os meus olhos, tristes e irresponsavelmente, roubaram, a tua imagem, e a sombra da tua ternura, me encantou, posso não saber, onde estás você agora, mas, transmito em minhas palavras, o amor, que outrora, tu não conheceste, mas agora, após as minhas palavras, eternizadas, nesta declaração, de amor, do mais sublime amor, que faço, para você, ó, minha amada, eternizaremos, o amor, sobrepujante, desse desejo dilacerante, que queima, e arde a nossa pele, saiba, minha linda mulher, que eu ainda não sabia, como você é, mas, de repente, eu te toquei, no coração, com a minha, linda, mensagem, tão linda, quanto você, tão perfeita, és, pra mim, divinamente, mulher, te quero tanto, te quero assim, te quero minha, te quero luz, fogo, paixão, paixão, que arte, fogo, que queima, e luz, que clareia, o nosso reino, de amor, do nosso amor, você, sonha ser amada assim, te espero meu amor, pois te quero, a cada dia que passo, você, realmente, me encanta, minha deusa, apaixonada, um beijo, desse seu poeta, desse seu, homem, amado, que vive na sublime renúncia de mim mesmo, em busca, do prazer, de tê-la sempre, ao meu lado, milhões de beijos, a você, dona da minha vida, minha princesa, te amo. Tchau. Tchau.